Ah, vixi, eita, não, 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 tweet, tweet, filmando eu amigo, mas é eu, é eu, é eu, sou eu, estou comigo, aqui ó, estou filmando eu, não, 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 não Eu tô filmando eu. E esse tá com cara de bravo, parceiro? Hein? Eu já tô louco. Aqui eu perdi 5 mil dólares. Você quer simbucetar? Fala pra mim. Inseto. Fala pra mim, caralho. Fala pra mim. Vai tomando seu cu, porra. Você tem respeito pelo seu... Batista do cara. Foda-se. Eu faltei com respeito com você? Então quer dizer que eu tô aqui no bagulho? Eu tenho o teu livre-arbítrio. O cara vai... Ah, não filma eu. Foda-se. Não tô filmando ele, porra. Não pode viavar aqui dentro. Foda-se. Eu não tô filmando ele, caralho. Tô filmando eu. Então por que você tá fazendo um live, então, se não pode filmar aqui dentro? Por que você tá com a porra da live aberta? Porque eu tô aqui pelo chat. Hipócrita do caralho. Hipócrita. Eu tô aqui pelo chat. Então você e eu também tô. E sabe por que eu não gravei os caras aqui agora? Porque a gente vai chegar na balada, a gente vai introduzir certinho e vai ter uma... Então eu introduz você com esse, eu não vou introduzir com eles. Entendeu? Por isso. Então eu introduz você, que eu não vou me introduzir com esses insetos. Eu tô na merda, no quarto escuro, eu ainda quero ouvir desaforo. Eu nunca achei que é estranho. Vou ouvir desaforo de ninguém. Amigo de Roger Rich. Roger Rich. Pra mim, quem é Deus que é rico? Ele não é. Ele é. Ele achou que tava... Acho que ele achou que tava filmando o Roger Rich. É, é. Ah, rapaz, se fulgou, caralho. Ele achou isso? Ih, se viesse meu bigode aqui, eu já saio na mão agora, que eu já tô louco. É. E a peça no carro lá, que os caras tá andando? Foda-se. E aí? Foda-se. Você tá armado? Quem tá armado? Jesus Cristo. Aí depois eu... Aí depois... Aí depois quem... Aí depois... E aí? E aí? E depois quem pula na bala por você, quem que é? Marcão. É. E depois quem toma no cu sou eu. Você apanhou? Quem apanhou fui eu. Tomei um soco só. Para. Aí já inventou isso. Aí já inventou isso. Nós estamos no quarto escuro. Aí o bonde tá rachando o viado. E aí? Posso falar que esse chat falido? Eu não posso. Quero que se foda. Mano, que são cinco da manhã no Brasil. Quanto que eu sou aqui agora? É verdade. Tem que ser cinco. Nove mil pessoas só. Olha o Mamão vendo se ele chapou ou não. Olha o Mamão vendo se ele chapou ou não. Deixa eu ver se deu uma chapadinha. Ele tá descendo o chat pra ver se ele chapou ou não. Deixa eu ver se deu uma chapadinha. É umas manhas, viado. É umas manhas, entendeu? Eu sei fazer live. Sou marqueteiro. Olha lá. Todo mundo falou que eu chapei. Tá feliz? Não, eu não tô feliz. Que você chapou. Tô puto. Deixa eu chapar. Deixa eu viver minha vida. A vida não é só de acerto. É, mas eu tô do seu lado. Chapa quando eu não tô perto. Ah, é? Então nós não é amigo. Então acabou a amizade. Não, então acabou. Porque se eu for chapar quando eu não estiver perto, então eu não sou seu amigo. Eu não vou estar perto de você quando eu chapar. Ah, o nível da amizade aumenta quando a gente chapa junto. Tu pegou a visão? Vem aqui e tomei um pãozinho na chapa. Vem, meu pãozinho na chapa. Ah, não pode filmar. Agora ele é quem? Quem que ele é? Agora eu tô fazendo live. Ele vem querer meter mal na minha... Não foi, meu brother? Você tá comigo, brother? Claro. Então? Tudo. Falei pra dar um... Tweet boa, boa. Eu ia falar, eu vivi isso no Brasil. Não filme o Rádio. Fala que não é o maior. Mas é uma parada você chegar e falar antes, entendeu? Não, porque tipo assim, parecia o que ele tava filmando. Claro. Só que tava com um treco. E eu tava mesmo. Eu tava mesmo. Eu sei que você tava. Eu tava mesmo. Quando ele passou aquela hora, o chat ficou me crucificando, falando grava, grava, grava. Só que eu não queria explicar naquela hora, aquela parada. Eu gravei boa, boa. Eu não sei quem é ele. Quem que é ele? Famoso pra mim é Deus. Não é, não. Quem que é famoso? Eu não sei quem que é. Mas eu não conheço. Nunca. Canta a música. Cantou pra porra. Não, MC Iggy pra mim eu conheço. Só que, ó. Mas ia fazer a resenha com esse cara lá. Pô, já ouvi muito essa música aqui. A balada agora esquece. Caralho. Você acha que deu ruim, não? Porra. Não, agora esquece, velho. Os caras vão ver o bagulho e vão falar... Não, boa, boa. O problema é dele. O problema é dele. Não, ele tá caído e eu tô com. Tá um homem tocado. Estourado. Não, não, chat. Tá um homem tocado. Lógico. Não, tá um homem sem lançar nada. Boa, boa. Tá estourado, caralho. Tá um homem sem lançar nada. Lógico. Não é, caralho. Não, a música do cara é boa. Eu conheço a música do cara. Não conhecia ele. Porque eu não assisti o videoclipe. Eu só ouvi a música na rádio. Porque eu não assisti o videoclipe. Isso até comenta. Agora eu não vou filmar, porque, nossa, no mitote, no mitote. Ah, eu gosto daquele gordão, como que eu não bebo aquele gordão, ó, DJ Khaled. Irmão, quem tá indo é você. Mas qual que é a fita? O cara vai me negar a voz... Peraí, não, dá hora. Não, respeitar os outros, dá hora. Peraí, peraí, vamos conversar agora? Vamos conversar agora, meu truto, eu não sabia quem era o cara. Peraí, realmente eu filmei, tava filmando eu, aí eu vi a tropa passando, achei estiloso o pessoal, olha só as ideias. Depois que eu já falei... Não, não, não. Eu já falei quem era. Peraí, gente, ele falou pra mim quem que era o cara? Falei na hora que passou aqui, na hora que passou aqui, na hora que passou aqui, eu não falei. Ó o Roderick passando, ele, você, quem que é? Eu falei, o cara do The Box. Verdade, certo, mas na... Mas não, calma, mas na volta ele tava na frente? Na volta ele não tava na frente, ele tava lá no último. Mas ele tava o grupo inteiro. Então eu só vi a tropa dele. Só vi a tropa. E você gravou a tropa dele com quantas vezes? Gravei a tropa. Documentar tudo. Eu sei argumentar também, eu ia ser advogado. Não, eu ia documentar a parada, a gente não tá aqui pra documentar? Documentei. Mas é uma parada a gente documentar os caras passando. Certo, até então eu não sabia que... E eu tava aguardando o bagulho pra gente chegar na casa... Peraí, mas, Zucá, peraí, vamos concordar com o seguinte? Peraí, calma aí. Não, agora entra na minha mente, calma aí. Agora entra na minha mente, Gagão. O cara tava fumando baseado? O cara tava com arma na cintura? O cara tava, sei lá, traficando... Qual que é o porquê de que eu não posso mostrar a imagem dele? Ele não é uma figura pública? Me julguem, me julguem. Filmar ele no cassino é... Pô, mas ele tá em Las Vegas, Las Vegas... No banheiro, eu tava jogando Black League no banheiro hoje. Você quer que é o time de gravar? Não, peraí, viado. Tô em Las Vegas, amigão. Você é louco. Você conhece esse mundo de... Hoje eu fui tomar banho e tava lá, vermelho ou preto. Ah, não. Os caras é matança, viado. Você não sabe se esse cara aqui tá com alguém ameaçando ele, só esperando... Adivinha... O que que aconteceu com o Pop Smoke, viado? Ele recebeu um buquê de flores. Buquê de flores. Mostrou um bagulho nos stories. Sei lá que porra que era. Recebeu uma roupa, um pacote. Sei lá que porra que era. Recebeu uma roupa, postou no stories. Postou nos stories, tinha o endereço. O que aconteceu? Fuzilaram ele porque sabia onde ele tava, entendeu? É assim que os caras tá pensando. Ele tava dormindo, maluco, foi na cabeça de... Cara, mas esse cara é famoso ou ele é um... Tá, beleza. Ele é famoso ou ele é dono de gangue? Ele é o... Não sei, mas... Eu não vou falar mais nada. Pensei ser da gringa, o comando vermelho da gringa. Por que os caras se movimentam assim. Ah. É por isso que os caras se movimentam assim. Irmão, então o bagulho é o seguinte. Tô indo pro hotel e boa, boa, vou dormir então. Ninguém sabe o número do meu quarto. Alguém sabe? Eu vou falar. E o João tem mais seguidor que ele. Qual o seguidor que ele? Sete e um. Alguém sabe qual é o número do meu quarto? Eu não sei. É por isso que os caras se movimentam assim. Caralho, os caras sabem o número do meu quarto, mano. Olha as ideias. Não tô falando que é o caso dele. Entendeu? Mas nesse mundo de hip hop, viado, é matança, filho. Não pode ser isso, maluco. É matança, filho. Não, eu não vou esperar a matança. Já vou me trancar no quarto escuro e amanhã eu tô no Brasil, boa, boa. Mas quando eu cheguei, os caras estavam jogando a rolete. Eu falei boa, boa, good night, real. Pô, eu cheguei na má educação. Mas não troquei a ideia. É, não troquei as ideias que eu não falo a língua dos caras. Porque se ele falasse português, você sabe que eu trocava a má ideia. Eu ia gostar de você. Lógico. Vamos conhecer se você, ele ia gostar de você. Mas tem que ter uma introdução, entendeu? Você já se introduziu? Com o Ryan Rich, não. Mas com o empresário dele, nós estávamos lá na rede. E quando é que o maluco chegou ali, o empresário dele, ele chegou e falou... Não, ele está assistindo. Falou que ele está assistindo no Twitch. Você não viu? Chegou o maluco, não fez, lógico. Ele é parte de gol, parado. O empresário. Peguei a visão. Tô pegando que eu tô a visão. Eu tô te mandando uma visãozinha de malandro. Não, então eu tô errado. Eu vou assumir o erro, então. É isso mesmo? Tô errado. Filmei o cara. É isso? Errei? Oxe, sou ser humano, sou falho. Tô quer dizer que eu só vou acertar? Esse gordãozinho, cara. Não, tô quer dizer que eu só vou acertar, então. Não, vou, vou, vou. Se eu só acertar, você não tinha perdido 5 mil aqui na roleta? Vocês concordam comigo? Vocês concordam que a verdade tem que ser dita? Que eu tomei três copos de gin e tônica e já tô muito louco? Vocês concordam comigo? Que se eu pudesse eu botava a casa da minha mãe naquela rolita agora? Quer saber o Pedro e o João tão forrando lá, velho? Quer apostar conto, que os caras vão estar feliz. Não, segura aí o chat. Papo ético. O chat só tá falando que eu chapeio, eu não vou trocar nem ideia, mano. Ah, não, amigão. Ninguém é perfeito, o chat. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, vai. É isso mesmo, eu tô me crucificando. Isso é louco. Você duvida de a gente chegar lá na mesa, viado? Os caras não estão falando. Não, não vamos não. Vamos lá, vamos lá. Não vamos, que se eles perderem quando eu chegar, eu não quero vir desafio pra casa. Ué?